Olá, eu sou a Maria João Luís e vou estar no dia 30 de novembro no Ateneu, em Vila Franca de Xira, com o espetáculo Iromelinda do Rio, que os desconvido desde já a ver e a assistir. É um espetáculo que fala sobre as cheias de 67, onde perdi muitas pessoas da minha família, portanto eu tinha 4 anos na altura. Dei uma entrevista há pouco tempo e um poeta, o João Monge, ao ouvir o meu testemunho sobre o que aconteceu com a minha família, escreveu este texto extraordinário que se chama Noturno para vós e consistina, Iromelinda do Rio, que é o nome da minha mãe, Iromelinda. E este espetáculo está inserido no âmbito da exposição sobre as cheias de 67, que decorre em Vila Franca de Xira, nesta iniciativa da Câmara Municipal que eu devo louvar. Era uma exposição que se impunha já e que eu até acho que poderia ser uma exposição de caráter permanente. Espero-vos no dia 30 para assistirem a esta minha representação de uma coisa que foi bastante dura e traumatizante para mim e para a minha família e para todos.